Em instantes, vence amanhã o prazo para o pagamento da primeira prestação do Imposto de Renda das Pessoas Físicas. Leão, a primeira gordita. Essa é a outra terra. Eu já conhecia a força, a economia e a versatilidade dos tratores agrários. Também já sabia que quando se tem um agrário no campo, a produção aumenta. Mas o que eu ainda não sabia, é que agora o trator agrário ficou muito mais bonito. Passe no seu distribuidor agrário e sinta a emoção de dirigir um trator do ano. Agrário, o trator certo. Foda, perca. Amanhã, Samuel. Toda tarde, seu Manuel fecha a mercearia e deposita a férias no Caixa Eletrônico Itaú. Codato Sam paga suas contas no Caixa Eletrônico, abre seu restaurante às 20 e só fecha à meia-noite. À meia-noite, a alegria no êxito está apenas começando. Boa noite, seu Manuel. Caixa Eletrônico Itaú. O Itaú está onde você precisa. Codato Sam paga suas contas no Caixa Eletrônico Itaú. Honda. Casas da Liberdade. Pegue essa onda. Essa onda pega. No norte do Paraná, 28 prefeituras fecharam as portas hoje. Os prefeitos dizem que não têm dinheiro nem para pagar os funcionários e pedem uma reforma tributária de emergência.